boa tarde galerinha youtube começando mais um vídeo para o canal olha como é que está o tempo se fechando vai chover é para chover hoje olha como é que está o tempo e vai vir chuva está escuro nublado é para vir bastante chuva e frio então estou gravando mais um vídeo para vocês olha aqui o meu cachorro dormindo e filmando um pouco mais olha olha como é que está o tempo olha a preto 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 aí olha é para chover hoje bastante chuva e frio é para esfriar hoje ó e aí ó é bastante chuva e frio é para vim bom galerinha já vamos deixar um um joinha um inscrito no meu canal que é importante estou vendo que os seguidores não estão se inscrevendo vamos se inscrever lá para me ajudar olha aí ó filmando mais um pouquinho filmando a natureza e está nublado vai chover e aí ó já deu uns pinguinho antes eu acho que vai chover e aí ó e aí ó bom então tá galerinha vou ficando por aqui até amanhã então de novo vídeo tem que postar esse vídeo agora então para vocês então vamos deixar um joinha então e um inscrito também então fui e aí 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 e aí